Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um videozinho chamado aí porque hoje durante a live nós vamos tentar despertar o nosso ninja maravilhoso e que ninja seria esse? É um ninja que eu tô correndo atrás há muito tempo pra quem acompanha o canal desde os primeiros vídeos sabe que era um ninja que eu usei demais nesse canal e ele se chama Sasuke Suzano, você deve ter visto aí na thumb já né Lulei eu já coloquei com certeza a cara dele na thumb em tudo que é lugar e ontem eu coloquei ele 4 estrelas e joguei com ele no torneio de luta mas eu despertei nas coxas, por que eu despertei nas coxas? porque a gente tava brincando durante a live, mas eu vou deixar passando aí pra vocês depois tudo que aconteceu na live enquanto que eu tava com o Sasuke Suzano e hoje eu tô pensando em despertar ele de verdade, tá ligado? hoje eu quero tentar pegar alguma coisa dourada nele eu dei tipo 2 cliques e catei isso daqui que vocês estão vendo consegui catar passiva, perseguição e a outra passiva que é a mais top de resistência que ele tem então eu tô pensando em hoje fazer isso durante a live pra quem não sabe a gente faz live lá na Straycraft todos os dias durante o mês inteiro então aparece lá a partir das 4, 5 horas eu já tô online jogando diversos jogos e é claro depois a cereja do bolo que é narutinho online então fica aí o convite, vocês vão estar assistindo agora o meu torneio de luta com esse Sasuke e é claro eu dando os dois cliques dele pegando as paradas então apareça na live eu tenho bastante garrafinha e eu tô com bastante cupom também esses cupons eu tô pensando em comprar mais garrafinha porque se por acaso aparecer uma coxina despertado ou um cacuzo despertado na quarta-feira na atualização de quinta nós vamos comprar mais aí eu vou ter que tipo quebrar a banca, tá ligado? vou gastar tipo 6 mil cupons vou catar muito mais garrafinha muito mais pó porque eu quero despertar todos esses ninjas aqui no canal então o Sasuke Suzano é apenas o primeiro o objetivo é catar esotérica então fiquem aí com o vídeo né não vou enrolar mais vocês muito obrigado a todo mundo que for participar da live lá espero todos vocês lá na live 98 barra 100 aquela celebração lá só ativa gastando lingote se eu comprar essa medalha aqui eu consigo pegar o Sasuke Suzano? eu acho que não é sério? oi, mas essa eu não consegui eu coloquei 200 lingotes pra ajudar a se despertar flopado verdade né mano é, o jogo tá patrocinando tá bom, eu vou comprar então comprei lá essa merda aqui validade 30 dias que é o tempo que o server vai dourar é o tempo que o servidor vai dourar deixa eu retirar meus cupons aqui ó é, e agora? e o jogão? você tentou cara você financiou mas flopou olha lá ó preciso de 150 pontos compra mais 30 dias ai caralho o que não vai dar essa porra? não, mas vocês gostam de gastar lingote mesmo aí vocês gastam só com bobeira mas não tem onde gastar fé não vem aquele tesouro de um lingote tá ligado? nossa, sabe o que eu preciso fazer? eu preciso do alingote pra um amigo pra poder catar a colheita de outono ela tá bem flopadinha aqui ó enviar presentes pra 3 amigos a gente ativa lá a amizade do evento se liga e consegue mais um gasto nossa, cara cara esse negócio aqui é difícil né fazer esse negócio tem mais um outro, não tem? é esse daqui, não é? alcançar nível 6 com 3 novos amigos lá, 4 não gastou em medalha mas tá gastando com amizade não, a gente gasta com os amigos deixa eu ver como que tá lá olha lá 11 balzinho vai 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 ai meu Deus nossa, mano eu vou gastar todos os meus lingotes com meus amigos olha o jogo até trava deixa eu ver como que tá lá a amizade caralho, mano é 312 nossa, mano isso é impossível não tem nem um amigo aqui que tá no 5 ó, o Diego Souza aqui vai aparecer presente mas como que tá travando sempre quando eu dou o flor trava é normal travar celebração 5 shurikins ai, cara nossa falta muito pouco cadê aquele level 5 elevado na nossa amizade ó, mas eu não posso gastar muita poção no meu Sasuke não hein, rapaziada eu tenho que guardar pro Minato não pra pra Kushira vai não ai não 302 faltou 10 acabou com meus lingotes espero que todo o gasto faça valer no final do mês quando eu pegar tudo de volta não, mas uma não dá porque tem que catar 10 pontos será que dá? agora não nossa você falou que era mais um meu caralho jogão você é muito bruxo feio ah não você é muito bruxo cara pega ou não pega? ah, não vou pegar não não, vamos fazer um drama olha lá clã deixa eu subir minha câmera aqui pra vocês poderem ver bonitamente bonita o jogo acertou que ia vir 10 e eu gastei a mais tá ligado? que coisa bonita dá até pra despertar agora será que era isso o que me faltava? para encontrarmos o dano da nossa comp Sasuke Suzano 4 estrelas a descoberta pra quem não sabe é só 4 estrelas diferente do Haikage que é com 3 uma merda, né? então pra você poder despertar seu Sasuke Suzano na garrafinha tem que ser 4 stars olha aí, ó vocês acharam mesmo que só conta de cashier safado que teria essas paradas? não o seu apresentador flopado também consegue demora? demora eu levo 3 anos pra conseguir isso eu levo mas eu consigo não vai rolar eu posso piscar uma vez pra vocês aí vocês ficarem felizes e se rolar é a cada a cada doação honesta a gente pisca uma vez pré-Tatsumaki quando o Tatsumaki chegar a gente desperta direito a gente pode clicar dar um clique aqui pra ver o que aparece vai piscar bastante tá ligado? vamos dar uma piscadinha aqui então vai pisca ai caralho já deu uma piscadinha já tá saindo raio será que o Tatsumaki vai demorar muito precisávamos dele sem ele não vai dar certo esse Sasuke Suzano vai dar merda a gente não vai conseguir exportar ele o que que é bom dele aqui? é essa passiva aqui né só que melhor não não é essa aqui não é essa daqui ó essa aqui é boa o jogo é foda eu paguei dá um clique aí beleza caralho olha o moleque meu Deus ah não mano eu não quero mais rapaziada falta uma loirinha falta uma falta uma você não sabe de nada nossa vocês estão na fome sim se sim se 1.0 olha lá vai enfrentar o sangue frio hein maluco é sangue frio hein rapaziada cuidado hein vamos roubar o chakra dele ah roubamos mas vem tranquilo salve sangue frio salve feio mas tu vem tranquilo ó ó ah não cara olha essa curva meu moleque vai peida brabo e ruim que maldade cara que maldade seu seu arrombado toma ele essa martelada aí no zóio agora a gente dá uma flecha de Deus aiolos ó o aiolos feio toma ele quer outra toma outra quer outra toma outra lumei tem o cara que você pegou agora ele me deu win é fake news tá ok olha foda é fake news tá ok ó da hora hein fala ai pô agora ficou uma boa cara eu vou apelidar ela de comp boa pra mim nunca esqueci que ela é boa será que vai rolar um chakra humilde lá naquele punho ué aconteceu ele quitou ah não cara oh não não quita rapaziada mas vem tranquilo não quita não ah o rick make brain não morremos morremos nossa minha última comp falar pra ele ele tá pegando chakra ah ele tá pegando chakra ele só tá tipo se poupando pra comer nossa bunda nossa mano ah não cara não o cara não deixa nós playar mesmo não a gente não vai poder de gameplay hoje caralho rick make brain mensagem do jogo seu cagão cadê ô cagão lembra mensagem que mensagem aqui ó eu tenho uma conta com coxina com a estrela e 28 poção de despertar mas não tem nenhum pó quer tentar não tentar fazer o que tentar olhar pra ela se quiser eu logo e olho pra ela vou fazer o que com sem pó mano sem pó sem sonho operar um milagre não cara você tem eu não posso gastar minhas chances minha sorte da vida você precisa realmente de um milagre olha o sasuke tankana ele não tá uma dano né de de kakuzo se tivesse um pozinho né que fosse porque a gente buscava um dourado locava e mandava de base entendeu agora pegar um dourado e parar mano meio triste porque aí tem umas compas que pode ser interessante eu tenho umas compas em mente que pode ser bem interessantes deixa eu pegar o chakra aqui que a gente precisa vou esperar o haikage tranquilo ele precisa ir tranquilo vai lá haikage vai tranquilo olha lá já já refletiu a paradinha temos um punho pregado o pakun o pakun não o shiba olha o haikage moleque que legal né ver os dois os dois limitados do baú juntos lutando lado a lado sem preconceito sem discórdia apenas uma bela de uma luta luta bonita vai dale quer outra vai dale outra eu nem sei quem tá como primeiro movimento aqui porque você coloca em primeiro movimento mas muitas vezes o equipamento não vai junto né é meio doido o sistema do torneio a forma que eles fazem não tem batalha do shisui suzano não ele lançou mas ele não tá disponível ainda por isso que não não deve ter luta dele tá ligado ele deve tá em alguma compensação lá que vai tá demorando pra acabar e distribuírem o shisui tipo ah toma aí você pegou toma aí você pegou eu acho que é aquele ranking de flor eu desconfio vamos irmãos de guerra irmãos de arma ó o grit com me o grit com me vou ficar esperto que o grit com me pode ai tá haikage sempre cobrando que sabe nossa mano quase que matou o minatão onde você tem 217 nossa mano mas que dano que dano eu preciso pegar chakra e a mata e eu posso ligar o haikage fala drake tamo junto vai dar ali dá mais um clique deu nada mano você tá doido ficou bonito se eu clicar mais uma vez ali vai flopar se eu clicar mais uma vez vai flopar absurdos eu não tô vendo subir é só quando um ninja aliado morre né é só quando um ninja aliado morre ele ganha mais dano ele deve ser muito bom pra aquelas guerras pra laços onde tipo tem muita gente morrendo a todo momento sabe deixa roubar o chakra dele ah ele gastou né viu gameplay do Kotetsu não do Kotetsu não já saiu gameplay dele mas ele não é o ninja da temporada eu não sei como que tá a temporada lá do da KK eu queria ver gameplay do do Naruto 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 sexy mas eu acho que não deu tempo de pegarem ainda Sasuke com Deidara é mano pode ser uma boa hein eu vou testar deixa eu ligar o Haikage agora porque a gente conseguiu 90 de chakra aí ele vai que vai e aí Mei salve Liu Glauber tamo junto no canal do Sembol tem o Kotetsu ah não vou lá fazer um react hein se tiver mesmo não for prank manda o link pra mim aí por favor a gente faz um react será que já pegaram então na temporada tipo aquele pessoal fominha fala sangue frio salve feio e eu surrador de free como assim surrador de free logo eu o mais flopado no dano de todos fala joker chegou em casa agora seja bem vindo eu vi a gameplay do Kotetsu achei mais ou menos eu queria ver o narutinho mandou o link obrigado narutinho deixa eu pegar o link aí eu não consigo dar ctrl c no link alimentar que maldade é mas ele algo de renegado ah não ah renegado vacilo nossa de mandar a cúpula que viado deixa eu botar a música aqui gravar na conta do yourself não na conta do do eric eu tô bugado hoje gente eu tô eu acordei muito cedo tá ligado dormi três horas só na na dormida eu fui x1 contra o rico e o madara é mais lindo pessoalmente ou falando isso vou tirar um x1 com ele também eu quero ver eu quero ver qual que é desse madara se é tudo isso mesmo se vale o investimento salve da win vou perguntar pro chat vou perguntar pro chat que que eles acham não se o meu chat quiser te dar um ir pro renegado demais que que vocês acham chat renegado demais tá querendo vitória e aí vocês acham que ele merece vitória ou não merece vitória não não passa rola nele quer saber o resultado tá feio aqui tá tipo eliminação de BBB aqui por aí ele pode ainda tá querendo só ainda tá do seu lado falar pra ele só a Iuna votou sim o renegado vai ficar bolado com vocês hein vai ficar chateado o renegado vai ficar chateado pergunta de inscrito eu ia fazer uma pergunta é então teste do inscrito então teste do inscrito igual a win quantos mvps o drake me mandou ontem de uma só vez quem tava na live ontem tá ligado hein vamos ver se ele sabe eu não vou falar aqui né fica quietinho aqui ó teste do inscrito quem tava na live ontem tá ligado quanto que foi essa foi fácil não tem que ajudar os irmãos eu tô querendo ajudar ele cara e como assim foi fácil eita ele tá querendo me matar rapaziada eu acho que ele desistiu da pergunta que ele tá partindo pro pra agressão desistiu da pergunta oh oh mandando MVV pra nós. Obrigado, Yourself. Muito obrigado, Fih. Yourchão. Yourchão. Yourchão, Fih. Eu faria o mesmo se eu fosse ele. O chat bugou. Ah, pode ter bugado mesmo, né? Nossa, e agora? Foi 399, não foi? Nem eu lembro. Eu não lembro também, não. Acho que foi 399, mano. MVPs. Não foi 399? Cadê ele na live? Não sei. Vai ver nem é ele. Renegado Demise nem joga esse jogo. Foi 395? Eu não lembro também, cara. Se fizessem pra mim, eu teria perdido. 500? Não, 500 não foi. Acho que foi quase 400. 500. Oh, a comprezinha ficou legal, hein? Haikage de segundo movimento. Tá tancando o fino, hein? 394. Pode ser. Foi 400. Foi 400? E vocês erraram, então. E nem a chat. E nem a teste dos inscritos. Ó, que legal combinho, ó. Nessa mãe, criminoso, hein? Combinho criminoso. Ganhamos! Ganhamos! Vitória! Conseguimos!